Olá Flávia, olá a todos e hoje nós estamos aqui na terceira edição do Mamasso em comemoração ao mês de agosto que é o mês do aleitamento materno. Anualmente as mães se reúnem aqui na Praça da Igreja Matriz e mais uma vez a TV Cultura veio aqui participar. Agora eu estou com a Ângela, que é coordenadora ali do posto de coleta. Ângela, pela terceira vez vocês estão fazendo o Mamasso, como sempre um sucesso. As mães realmente aderiram a essa causa. Com certeza, estão vindo mães de todas as regiões e para realmente demonstrar o quanto é importante o amamentar e como a gente pode garantir uma qualidade de vida melhor para as crianças. E o que a gente viu é que a maioria das mães que estão aqui hoje já foram lá pedir auxílio, pedir orientação lá no banco, no posto. Fala para a gente quais são as orientações que vocês dão lá no posto. No posto de coleta a gente faz as orientações quanto à parte prática do aleitamento. As dificuldades, quando a mãe chega lá com a mama cheia de bolinhas, engujitada. Então todas as orientações que ela precisa para conseguir desobstruir os poros, os ductos e conseguir com que o aleitamento aconteça. E fala para a gente, para essa mãe que tem dificuldade e vai conseguir toda essa informação lá no posto, fala um pouquinho para a gente também sobre a coleta, para aquela mãe que produz bastante e precisa doar, vocês também fazem, né? Recebem essas doações, né? Sim, nós recebemos. Aquela mãe que ela tem uma produção que alimenta o seu bebê e que está sobrando, ela pode fazer a coleta. Essa coleta tem que ser feita com bastante higiene, né? Aprender bem os cabelos, porque todo o leite que ele é coletado, ele é utilizado na UTI ao Natal, né? Então ele é para salvar a vida dos bebezinhos. E basta a gente chegar ali, quando a mãe não tem uma dificuldade, ela não sabe fazer a parte prática, ela vem no posto de coleta, ela recebe a orientação de como fazer a coleta, recebe os frascos esterilizados, né? E aí ela vai trazer esses frascos para a gente cheio. De preferência com 10 dias mais ou menos, até 10 dias pode ficar no congelador, para que ele chegue no tempo certo no banco de leite, onde ele vai ser processado lá. Então, aqui no posto de coleta, a gente faz essa orientação, tanto para a mãe ter um alívio, para ela conseguir fazer com que o bebê consiga mamar direitinho, e que ela consiga tirar, extrair esse leite. Isso, e fala para a gente, essa é uma das primeiras ações que vocês estão realizando no mês do aleitamento materno. Existe mais alguma coisa programada para esse mês? Sim, existem algumas atividades. Essa é a primeira. Dia 5 nós vamos ter uma palestra para a equipe, né? São os agentes, a pastoral da criança também. No dia 10 nós vamos ter uma caminhada e uma corrida com passeio ciclístico em prol do aleitamento. É uma caminhada de 2 quilômetros, nós vamos contar com várias equipes, como o Tucanos, né? E aí, depois da caminhada e corrida, a gente vai ter uma feira de saúde no ginásio, o Viva Viva, né? Então, vai ser lá a feira de saúde. Vai ter teste rápido, vai ter orientações no posto de coleta, vai ter orientações na odontologia. Então, vai ter várias orientações ali também nesse dia. É um sábado. E durante a matéria aqui sobre aleitamento materno, eu encontrei com a Edna, que era a coordenadora responsável e agora está de licença maternidade. Esse pequeno aqui, ó, tem apenas 16 dias. É o Vinícius, né? E está no colo dela. Ô Edna, você que trabalhava lá como profissional e agora mãe, faz toda a diferença em formação para que o aleitamento materno aconteça? Isso, isso. Tanto é que o tema desse ano é empoderar os pais, mães, né? O contexto familiar para que tenha todo esse apoio. E como faz diferença, né? Porque é importante isso. Se o pai não estiver colaborando, né? Os avós, né? Em prol do aleitamento, não vai ter sucesso, né? E faz parte desse sucesso ter todo esse alinhamento, né? Um conjunto de fatores que vão ajudar na amamentação. A gente pensa, quando pensa em aleitamento materno, acho que é só uma responsabilidade feminina, mas não. Se toda a família estiver envolvida, todo mundo, né? Se responsabilizar de certa forma, vai facilitar para que a mãe consiga aí fazer com eficácia que o aleitamento dê certo. Isso, isso. Todo sucesso aí para que essa amamentação dure lá os seis meses exclusivos, dois anos complementados e ali por diante. E como que está a amamentação aí do pequeno Vinícius? Ah, o Vinícius pegou bem, está mamando bem. Graças a Deus. Mamando bem, mostrando que é saudável e que o aleitamento faz bem. Isso mesmo. Ô Ângela, então aproveitando para aquela mãe que tem dúvida, né? Ou para essa mãe que quer doar, deixa o convite e fala quais os horários de atendimento ali do posto de coleta. O posto de coleta, ele fica dentro do centro de especialidades, na rua Alzira Tibursk 102. A gente atende das sete a uma hora da tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.